Abenção do Senhor, que Cristo, que a morte e a morte de Deus, consiga receber o bem na vida. Pelo sentido, a lição e a verdade deixado pelo Cristo, faz-se desenvolvente da sua ressurreição. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, e em especial, Senhor, sobre todos aqueles que passarão o dia todo trabalhando o vestibular. Abenção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a alegria do Senhor seja a vossa força. Fique em paz e o Senhor vos acompanhe. Viva Jesus Cristo! Abenção do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a alegria do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a alegria do Senhor.